Música Chegou o grande momento. A Ayrton está pronto para pilotar pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Música Eu acho que estamos assistindo a chegada de Ayrton Senna. Música 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 Assume a segunda posição aí, Zolcena Talvez um pouco mais perigoso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL